Fala galerinha, que beleza? Eu sou o Sandro Guerra e o seguinte, hoje mais um vídeo de saga aqui no canal, que é a saga completando nosso expositor. Isso aqui é a saga de número 8, atualmente o expositor está com 35 miniaturas, com esse 5 de hoje vai para 40. Lembrando que esse aqui é o segundo expositor, eu já tenho um completo aqui para 200 miniaturas, tem série desse primeiro expositor aqui no canal, no final do vídeo vai ter uma sugestão, onde vai ter uma playlist só de Hot Wheels, onde você pode acompanhar toda a evolução desse expositor aqui e esse novo aqui que a gente está começando. No último vídeo eu mostrei as 5 miniaturas para vocês. Se você ainda não viu essas 5 miniaturas, eu vou mostrar rapidinho aqui, mas no vídeo que eu soltei, o último vídeo aqui do canal, mostrando ela bem mais detalhado para vocês, inclusive com os nossos nomes, tá? Mas eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui quais são essas 5 novas miniaturas que vão aqui para o nosso expositor. Olha aí pessoal, então essas aqui são as 5 novas miniaturas que vão ali para o nosso expositor, que eu mostrei no último vídeo, tá? Como eu falei, no último vídeo tem o nome de todas elas, né? Então se você quer saber o nome de cada uma aí por curiosidade, né? Depois que você assistir esse vídeo, assista o outro vídeo, né? Que saiu anteriormente a esse aqui, para você saber o nome de todas essas miniaturas aqui, tá? Então agora a gente vai pegar elas e colocar elas ali, ó, no nosso expositor, daquelas 5 vagas que tem aqui, ó, tá bom? Então vamos lá pessoal, vou começar pela que eu achei mais bonita, né? Que eu comentei no vídeo, inclusive teve um inscrito também que comentou no vídeo que ativou essa daqui, a mais bonita, tá? Então essa vem aqui, a próxima é esse aqui, ó. No vídeo aqui pode parecer um pouco, ela é meio preta e tal, né? Mas na verdade ela é, deixa eu ver se consigo pegar mais claridade aqui, mas não vai dar para mostrar bem, né? Mas ela é meio que um bordô, assim, sabe? Ela é escura, mas não é preta não, né? Pelo menos aqui no vídeo parece que ela é preta, mas não é não, tá? Essa vem aqui, próxima é esse aqui, vem aqui, o penúltimo é esse daqui, ó. Lembrando que essas miniaturas aqui eu paguei 5 reais cada uma. E a última vem aqui, ó. Se você ficou curioso para saber como que eu fiz para pagar 5 reais, também tem um vídeo aqui no canal, né? Nessa playlist de Hot Wheels vai ter esse vídeo, né? Onde eu falo, onde que eu compro, o preço que eu pago, tudo certinho, tá bom? Mas tá aí, pessoal, as 5 novas miniaturas aqui para o nosso expositor, que agora está com 40. Esse expositor aqui, assim como o outro, né? Ele é para 200 miniaturas, também que está com 40. E no total, juntando os dois expositores, né, 240. Vamos dar uma geral nesse primeiro aqui, ó. Mostrando as 40 miniaturas que nós temos aqui, ó. Lembrando também, né, por curiosidade, esse expositor não era dessa cor. Eu pintei ele de preto, tem vídeo no canal também. Tá aí, pessoal, olha aí. Os dois expositores, né? O da esquerda aqui, já completo com 200, né? E esse aqui da direita, a nossa saga aí, né, desse ano de 2024. Oitavo vídeo da saga com 40 miniaturas, tá? Vocês estão vendo esses pontinhos vermelhos aqui, ó. Isso aqui são minicones, tá? Ó lá. Vou mostrar para vocês aqui. São minicones, tá? Olha aí. Então tá aí, pessoal. Vou mostrar mais uma vez ali, ó. Para vocês verem, né? E dessas cinco novas miniaturas aqui, né? Dessas cinco últimas aqui. Quais vocês acharam mais bonita? Comente aí no campo dos comentários, tá? O que eu achei mais bonita foi essa daqui, ó. Beleza, pessoal? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E esse vídeo deve estar saindo em uma segunda-feira, acredito, dia 29, mais ou menos, de abril. Em maio já tem um outro evento, né? Outro encontro de colecionadores, onde eu vou lá também para esse evento, né? Eu não vou participar, assim. Um dia eu vou participar é estar expondo, estar vendendo, essas coisas. Eu vou lá para comprar. Provavelmente eu compro mais miniaturas, né? Para trazer mais vídeo aqui para vocês. Beleza? Mas então é isso, galera. Eu vou ficar por aqui. Espero vocês no próximo vídeo e... Falou! Tchau! 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 Tchau!